Simples, ágeis e diversificados, os fundos ETF, Exchange Traded Funds, são negociados em mercado organizado à semelhança das ações. Replicam a evolução de índices, setores, matérias-primas, entre outras classes. A entidade gestora atua no mercado de forma passiva, por forma a replicar o mais possível o comportamento do ativo subjacente. À semelhança do que acontece nas ações, não garante o capital investido. A grande vantagem dos ETF assenta no facto de possuírem exposição a uma determinada classe de ativos sem necessidade de adquirir, de forma individual, cada um dos seus componentes. Desta forma, é possível diversificar o investimento com menor complexidade na execução e menor custo na transação. As grandes diferenças face aos fundos de investimento são as comissões cobradas, que são de menor valor, a maior liquidez, rapidez e facilidade de execução e a gestão mais facilitada para exposição setorial e geográfica. Quanto ao valor, a formação do preço do ETF não depende da oferta e da procura, antes do efeito provocado por esse mecanismo nos ativos subjacentes. Os rendimentos pagos pelos componentes do índice podem ser distribuídos ou incorporados no valor do ETF. À semelhança dos fundos tradicionais, existe lugar a uma comissão de gestão cobrada pela entidade gestora. O seu valor é, no entanto, bastante reduzido e diluído no preço. O ETF permite replicar visões negativas de mercado através dos reverse ETF. Existem ainda classes de ETF nas quais a relação entre o comportamento do ETF e do ativo subjacente não é de um para um. São os denominados alavancados. Nestes casos, as variações de preço observadas no ativo subjacente são ampliadas em duas ou três vezes, potenciando os ganhos, mas também as perdas. Recentemente foram criadas novas classes de ETF denominadas inteligentes. Esta classe não se limita a replicar índices, mas permite criar estratégias de alocação dinâmicas, tendo como objetivo a criação de valor. Para investir e replicar um índice, seria necessário comprar, na devida proporção, os componentes desse índice. Com os respectivos custos de negociação, para manter a posição, teria que gerir de forma dinâmica as proporções dos componentes desse ativo. Com as várias classes de ETF, é possível investir em todos os componentes do índice com uma só transação. Simples, ágil, diversificado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL